Nos capítulos anteriores do canal de Arode Silva, vimos então a troca da bobina de faísca do Astra 2005 2.08 válvula E hoje veremos então a limpeza do TBI feito com o Karo 80 Espero que gostem do conteúdo, já se inscreve no canal e tamo junto galera, bora pro vídeo Então agora eu vou ligar o carro lá dentro pessoal E vou estar espirrando o Karo 80 Eu nunca usei esse negócio aqui pessoal, mas o pessoal me explicou Da Autozone também, onde eu comprei Me explicou lá Vou fazer da forma que eles me falaram Diz que limpa né, agora nós vamos ver se limpa mesmo Se não limpar E aí Vamos lá. 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 Boa de uma resolvida já E não tá tremendo mais o Motor, ele tá bem suave Agora bem tranquilo até, só que ele dá uns Tipo uns cortezinhos, entendeu? Ele dá uns pipoquinhos as vezes Acho que deu pra você escutar no vídeo Não sei se ficou tão bom o áudio Porque fica meio estourado Quando você acelera o carro Por conta do escapamento, mas o Mas ele não tá Tipo, vibrando muito mais e também não tá dando Muito corte, entendeu? Bem pouquinho mesmo E galera Esse foi o vídeo aí, beleza? Do carro hoje, a gente tentando... Eu vou até montar ele Aqui agora, só que eu vou terminar o vídeo Primeiro pra depois montar Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham Curtido o vídeo aí, beleza? Que a gente tá tentando Resolver esse problema do aço, eu acredito que se o seu aço Tivesse esse problema, faça a mesma coisa Entendeu? Não tô pedindo pra você trocar a bomba De... a bomba A bobina de ignição, mas tipo assim Dá uma limpada no TBI dele, entendeu? Pra ver se dá uma resolvida, entendeu? Eu passei no Car80, porque o Car80 ele Entra nos componentes lá também, ele vai limpando outras coisas Então ele é muito forte, beleza? Então toma cuidado na hora de usar Eu tive que tomar muito cuidado, porque disse que ele corrói Entendeu? Então Toma cuidado na hora de usar o Car80 Então eu te dou uma dica E mano E pessoal, se vocês curtiu Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal, porque fortalece demais Ajuda demais A gente tá colocando conteúdo de Astra aqui, beleza? E mais conteúdos Eu também tô colocando Colocando conteúdo da moto aqui também Beleza? E se você curtiu então Se inscreveu Deu like É isso aí E até o próximo vídeo E falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend